Eu vou continuar. O Papai Noel é o amigo de Jesus, sabia? É. Ele sempre foi amigo de Jesus, desde que ele nasceu. É. O nosso salvador. O Papai Noel tem um presente, o Papai Noel é bonito, o Papai Noel tem um cavalo engraçado. Não é cavalo, é rena. Rena? A família é cavalo engraçado. É um cavalinho engraçadinho. Eu gosto do saco de presente do Papai Noel, cheio de presente. Mas, filha, não importa o presente, o que importa é que o nosso imenso de Jesus. Mãe, aonde que mora o Papai Noel? Ele mora lá no Palo Noite. Palo Noite? É um canto de outra região do mundo, daí ele é o Palo Noite, onde que tem neve, gelo, casa do Papai Noel. Pessoal, depois eu vou contar pra vocês, depois que a mamãe sair. Nenhuma. Certeza? Certeza. Papai? Pessoal, eu vou trolar as meninas, igual da outra vez que a gente foi pra dizer, mas dessa vez na loite, querem ver? Eu já volto. Pessoal, eu pensei, vou lá preparar um chazinho e já volto. Eu vou deixar a caixa aqui, não é só mexer. Tá bom, mamãe. Tchau. Pessoal, sempre quando eu deixo a caixa lá, as meninas sempre entram lá dentro e viajam por vários cantos. E eu já sei onde que vai ser a localização das peixes. Eu acho que vai ser lá na casa do Papai Noel. Então, hoje eu vou trolar elas. Uou, uou, uou. Ui, ui, ui. Essa caixa tá esquisita? Eu tô com medo. É, medosa. Eu vou ver o que que tem ali. Ah, tem dois olhinhos, Clara. Tem dois olhinhos. Ai, que medo. Uou, uou, uou. Feliz Natal. Venha, meninas. É o Papai Noel. É o Papai Noel. Vamos lá. Eu fui. Sofia, volte aqui. Então, ai, é o Papai Noel. Vocês estão prontos? Então vamos, todos. Pronto, capitão. Então vamos viajar até o Polo Norte. Bora. Uhul. Não pode ficar ninguém. Uhul. Vamos, passageiros. Viajem até o Polo Norte. Com turbulência. Então, chegamos. Nós chegamos até o Senhor dos Patageles. Chegamos até o Polo Norte. A casa do Papai Noel e da Mamãe Noel. Chegamos ao nosso destino. A casa do Papai Noel e da Mamãe Noel. Ai, eu estou com medo de sair da caixa. Uou, uou, uou. Vamos, suas medrosas. Vamos. Vamos. Uou, uou, uou. Quem é você? Uou, uou, uou. Feliz Natal. Quem é você? A Mamãe Noel. E eu? Ai, deixa eu ver. Tem mais uma criança? Tô eu. Oi, Mamãe Noel. Muito frio. Ah, já. A casa do Papai Noel. Essa é a casa do Papai Noel. Que lindo Papai Noel. Pediu um patinete, uma bicicleta, um carrinho, uma boneca. Nossa, e você? Pediu uma boneca. E você? Pediu um binquedo e uma roupa que eu tô vestida. E você? Pediu um binquedo. Que bonitinho. Você está com uma roupa linda. Olha que linda. Vermelho é a minha cor favorita. Qual a cor favorita de vocês? O pom pom? Vermelho do Papai Noel. Que linda a casa do Papai Noel. Essa é a nossa casa. É cheia de pisca, pisca. Que linda. Pode falar suas verdadeiras cores favoritas também. Ah, Rina. O Papai Noel tá saindo. Vamos dar tchau. Donça. Vamos cantar a música do Papai Noel? Então vamos. Já nasceu o Deus menino para o nosso bem. Vá na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse é nosso lar. Noite é bela. Noite é bela. Juntos eu e ela. Juntos eu e ela. Bela, felizes a rentar. Ao soar o sino. Sino pequenino. Vai, ô Deus menino. Vamos abençoar. Bate o sino. Sino pequenino. Sino de Belém. Já nasceu o Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino. Sino pequenino. Gente, vamos a Belém. Vamos ver Maria. E Jesus também. Meia noite. Já chegou o Natal. Já tocou o sino. Lá na Caterra. Bate o sino pequenino. Sino de Belém. Já nasceu o Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse é nosso lar. Cantar essa musiquinha. Viva Papai Noel. Tchau Papai Noel. Vamos dar presente. Que lindo. Agora meninas, o que você quer fazer? Calo no teu colo. Ela nunca só fica no colo. É minha vez. Por que? Cuidado de neném. Eu quero ir no colo da mamãe Noel cantar batu o sino. Tá bom. Fica aqui neném. Ah mamãe Noel. Teu colo é tão gostoso. Só quero ir no colo. Fazer no meu colo, Clare. Eu quero dar pro mamãe Noel. Vou ficar pertinho aqui da Sofia. E é Papai Noel. Ai que Papai Noel lindo. Então vamos cantar o batu o sino. Vai. Batu o sino pequenino. Sino de Belém. Já nasceu o Deus menino para o nosso bem. Ei. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse é nosso lar. Hoje é a noite a Bela. O céu e ela. Vamos na cabela. A felizes a rezar. Mamãe Noel, eu gosto muito do céu. Olha o caixinho. Ah. Dormiu. Enquanto as nossas caixas, eu vou pôr uma superlinha de Natal para quando elas acordarem. Eu vou dormir. Vou pôr um pirulhinho aqui. Vou pôr primeiro. E pessoal, se vocês gostaram, vai ter a lembrança que eu não é. Pessoal, se gostaram do vídeo, se gostaram, tem que dar um like. Se inscreve no canal. Tchau, gente. Dormiu. Tchau, gente.